Estamos aqui na Pedra da Feira do Produtor e eu estou aqui com o Pedro. Pedro é um veterano vendedor de melancias. Pedro, quantas melancias você vende aqui por mês? Aqui é 150 toneladas, a faixa de 150 toneladas. 150 toneladas? Sim. De onde você compra melancia? De quais estados? São Paulo, Goiás, Bahia, Tocantins. Depende da safra? Depende da safra. Aqui você vende atacado e varejo? Atacado e varejo. Aqui você vende para o entorno, para o Distrito Federal, para todo mundo que chegar? Isso, entorno de Brasília, Brasília. Digamos, eu chego aqui, eu sou um dono de banca, vou comprar aqui, digamos. Eu posso passar o cartão quantas vezes? Não, a gente só trabalha à vista. À vista? À vista, é. Mas passa o cartão? Passa o cartão também, passa o cartão. Tá certo. No atacado, só à vista. A melancia hoje aqui, está em média, quanto a unidade? Melancia de 5 a 20 reais. De 5 a 20 reais, é pelo tamanho. E a melancia aqui é de primeira qualidade. Primeira qualidade. De excelência. Isso. Eu te agradeço e eu quero deixar você à vontade para falar para todos os clientes seus que compram a melancia, para vir aqui nesse fim de ano que você está assustido. Isso, venha a Feira do Produtor, venha conhecer a Feira do Produtor. Lugar da Família. Lugar da Família. Grande abraço, Pedro, e boas vendas. O Jornal Taguacê está aqui na Feira do Produtor. E nesse momento estou aqui na Do Norte Distribuidora. Estou aqui com o Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia. Antônio, você tem variedades aqui para todo tipo de grão, semente. O que você tem aqui? Pode ficar à vontade e falar de todos os produtos que você oferece aqui. Então, a gente tem uma linha bem variada, né? Nós buscamos produtos de todos os estados do Brasil, né? Então, é uma linha de 8 mil itens de variedades. Então, de produtos naturais a industrial. Então, é uma linha grande de produtos. Quantos anos você está aqui com a Do Norte Atacadista? Nós estamos aqui há 15 anos. 15 anos aqui em Celânia, na Feira do Produtor. Antônio, outra coisa. O cliente chegou aqui, digamos, você vende aqui para todo o Distrito Federal, outros estádios, também o entorno? Sim, hoje a gente manda para Goiás, Minas, Bahia, Tocantins, e abranja muitos estados. Em Brasília, a gente fazemos entrega, em qualquer cidade, até de Brasília. Os demais estados, o pessoal vem aqui na empresa e busca. Quer dizer, o cara chegou, pode fazer a compra para o pedido também. Ligou, faz o pedido. Sim, ligou, pediu, chegou. Qual é o número? 4141-4265. E digamos, Antônio, eu chego aqui, vou comprar, eu vou comprar no cartão. Quantas vezes eu divido no cartão? Não, a gente não faz parcelamento, a gente trabalha assim, cartão crédito e débito. Cartão crédito e débito, chegou, comprou. Isso. Promissório também, não? Não, só nessa forma, e dinheiro, né? Cartão débito e crédito, pagamento de dinheiro. Aqui, além de você vender no atacado também, se eu chegar para comprar um pacotinho, varejos também compro. Sim, sim, hoje a gente atende o varejo. No início a gente trabalhava só com o atacado, agora hoje atendemos o varejo também. Então, está aí você, eu queria deixar o senhor à vontade para falar para toda a clientela a sua especialidade e os produtos que você vende aqui. Então, gente, estamos aqui na Feira do Produtor de Ceilândia e que seja bem-vindo aqui na nossa empresa, venha aqui conhecer. A gente tem uma linha de produto natural muito grande e tudo produto fresquinho aqui, viu? Estamos aqui na guarda. Obrigado. O Jornal Taguacê está aqui na Feira do Produtor e eu estou aqui com um dos maiores atacadistas, que é o Remilton da Reiplast Embalagem. Bom dia, Remilton. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que está as vendas nesse momento, você que tem um comércio arrojado aqui, um atacado que praticamente encontra de tudo? É, graças a Deus estamos caminhando bem aqui. Estamos há 25 anos no mercado, trabalhando com embalagem, no ramo de atacadista. Então, está bom. Está bem. Quantos produtos, Remilton, você tem aqui hoje nessa grande loja, né? Você tem um espaço aqui de mais de 100 metros quadrados? Aqui hoje nós temos mais ou menos uma variedade, aproximadamente, de umas 700 unidades aqui. 700 unidades? É. Uma variedade grande de copo, de sacola, de colherzinha, garrafa, de bobina, saco plástico. É muita coisa que nós temos aqui. Aqui você vende no atacado para todo o Distrito Federal e para o entorno. É, aqui nós atendemos aqui Lusiânia, Formosa, o entorno aqui todinho de Brasília aqui. E aqui também, o povo daqui mora mesmo de Brasília e a gente atende aqui. Mas digamos assim, digamos eu vou fazer uma festa e eu vou precisar de comprar algumas embalagens ou umas marmitex, essas coisas, eu posso vir aqui e comprar no varejo também? Atendemos também a varejo, a pessoa vai fazer uma festinha em casa, usar em casa mesmo a embalagem, aqui temos tudo. Remilton, o Jornal Taguacei te deixa à vontade para você falar das novidades que você vai ter aí, que nós já estamos praticamente em setembro, para todo fim de ano. Fique à vontade para falar para os seus clientes. Pois é, nós temos aqui um ramo muito grande de embalagem e estamos no mercado há 25 anos. Temos preço bom, então compareça aqui que vocês não vão se arrepender, que o nosso preço aqui é ótimo aqui em Brasília e graças a Deus sempre foi. Então estamos de porta aberta. Eu só para arrematar e por último digamos, eu chego aqui e vou comprar, eu pago aqui no cartão com quantas vezes? Aqui a gente vende no cartão ou à vista ou no boleto. A pessoa chega aqui, não sai sem comprar. Então pode vir aqui, pode fazer o orçamento fora e vir aqui que vai levar a mercadoria. Remilton, o Jornal Taguacei agradece a você. O Jornal Taguacei está aqui na feira do produtor e nesse momento eu estou aqui na casa tudo do Nordeste, neguinho da pimenta. E nesse momento eu estou conversando aqui com o Vanderlei. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Como é seu nome? Jeová Rodrigues. Bom dia, seu Jeová. Vanderlei, quais produtos que você tem aqui? Porque você tem uma variedade aqui de produtos muito grandes. Quantos produtos em média você tem aqui? Uma faixa de dois mil e poucos itens. Dois mil e poucos itens. Quais produtos mais procurados aqui? Produtos naturais, né? Óleo de coco, vinagre orgânico, castanhas, diversas. Esses produtos naturais é o que mais são mais procurados. E coisas do Nordeste também, como manteiga de garrafa, charco, pimenta, essas coisas do Nordeste que vêm. Então esse... E aqui o seguinte, se eu quiser comprar no atacado, eu venho aqui e compro. Mas se eu quiser vir comprar no avarejo também, também. Também compra também. E no atacado a gente tem também uma porcentagem que a gente tira aí, pra ficar mais barato pro pessoal atacadista. E pra onde você vende aqui? Pra todo o Distrito Federal, cidade do entorno, outros estados? Distrito Federal, cidade do entorno e outros estados também. A gente tem cliente do Lago, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Bandeirante, que vem comprar aqui Águas Claras. De Minas Gerais, de Goiânia, a gente tem cliente que vem aqui comprar aqui também com a gente. E os preços aqui? Você tem qualidades, tem preços? E produtos de excelência? Preços, qualidade, produtos de excelência, isso mesmo. E quantos, qual a sua vendagem aqui, mês, todos os meses, o faturamento aqui que você tem por mês? Não, eu tenho que ver com o contador, não sei bem sobre faturamento, não sei, mas sei que a gente vende bem. Hoje, segunda e quinta é um dia de menos movimento, mas o resto dos dias são bem movimentados aqui, a casa é cheia direto. Digamos que eu venho comprar aqui e eu não trouxe o dinheiro, eu posso pagar no cartão? Cartão, cartão, crédito ou débito. Quantas vezes? Não estamos dividindo ainda, por enquanto. Por enquanto não está dividindo ainda? Não está dividindo, mas vai dividir futuramente. O jornal Taguacei agradece, Vanderlei, e deixa você à vontade para falar para os seus clientes os produtos que você tem e convidar todos a virem aqui na Casa da Pimenta. É isso aí, a casa, a casa tudo do Nordeste, do Neguinho da Pimenta, aqui na Feira do Produtor, aqui ao lado da Fundação Bradesco, descendo reto aqui na Hélio Prates, né? Então é fácil de encontrar aqui, ao lado da UPA também, show de morar. E a gente pode vir que a gente está aguardando vocês aí, com prensa e qualidade. Muito obrigado. Obrigado.